Você é roubando o Balboa? Não é o Balboa? Não é o Balboa? Não é o Balboa? Quem é o Balboa? Vai lá! O que? Isso que você é a voz Não é o Balboa, vem cá no Balboa Vai lá! Isso aí nada Você é o Balboa aqui Sim, meu senhor Parado de morrer, como você faz Balboa que não permite ninguém não dar uma coisa na hora Se nós viremos, estaríamos perdidos Nossa senhora, isso é um absurdo Como pode viver assim? Se quiser viver naquilo que é assim Agora se quiser morrer, é só sair de casa O citarão é um pouco do meu, muito maneiro Ei, pessoal, tudo bem? Como assim é o Balboa aqui? Temos tempo de morrer aqui Se vir a noite fugir Precisamos de um herói O cheiro do amor Alguém quer Deus libertar Retomar o nosso lar O que não se chamou aqui Segue a Deus o que vem A cidade é iluminada O malvó O bandido O cabal é o esgrado Rouba nossas mulheres Chegue as nossas mulheres Fica com nosso dinheiro Viva pra dar um grandeiro Nós vivemos um dia Nós temos de Viva o malvó A cidade é iluminada O tempo atrás Era o segundo da paz Desde o dia que ele aqui chegou A malvó A gente não tem quem A gente não tem quem A gente não tem quem Bate um xerife Se derretiu Outro xerife Nem me assumiu Deve um xerife E que amaredou E o bruxo é infinitíssimo Mas nós sempre precisiam Três outros que até os subiam Ai, outros se linda amaredaram E outros que eu tive enxergiam Eu peço muito Para chegar E o tempo Que vai Salvar Qual é a saída? Tem que haver um jeito Eu queria dar você Eu não lembrei Como a truva espalda Vá segura o seu desejo Sinto que tem coragem E brinca E deslugiu Ai, outros se lindem A falecer E esse creio A sessão E a vida Vai A sessão Onde A sessão E a sessão Ai, outros se lindem Eu te vi Esse é o Beto? Não! Não, cantando agora Eu sei que ele já morreu, mas quem tá cantando ainda Porque ele não faz de coisa que é o Beto É assim, tá comendo um bicho, não é? Não, me importa Se inscreva no canal aí É a Elza, né? Pior, né? É a Elza É a Elza Não, não 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 é a Elza Mas é nótico Como se fala Nosso fone tá pra bico O bebê não tirou É nótico como fazê-lo No tomo aqui no nosso canto O bebê não provoca o meduto Elza A lupa Tu 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 É Lígida Não Eu não entendi nada Não Aquilo que me pare Tem que conseguir Ele disse que você é muito valente Está pedindo sua ajuda Pois diga a ele Que eu posso ajudar Dentro do possível